salve salve galera marchandrade aqui mas antes de começar esse vídeo vou estar trazendo um recadinho muito importante para vocês agora no período de janeiro eu vou estar realizando alguns workshops no mês de janeiro todos os sábados esse workshop não é de batera ele é de matrizes africanas é para quem não sabe eu sou mestre em percussão africana e eu vou estar fazendo esse workshop junto com meu afoxé o afoxé o chumondolá então se você tem algum interesse de participar de afoxé ou de conhecer aprofundar um pouco mais sobre a raiz matriz africana que também faz parte desse lindo instrumento que é a bateria vem comigo que vai ser só sucesso eu tenho um outro recadinho para vocês também agora em 2020 eu vou estar retornando com algumas turmas de aulas aulas de batera aulas de percussão então se você tiver algum interesse em estar aprendendo a tocar bateria ou você já toca bateria e está sentindo que está travando um pouco na hora de fazer uma virada ou uma levada enfim entre em contato comigo eu vou estar deixando minhas redes sociais aqui na descrição e vou estar deixando o meu número para contato também na verdade vou botar o número aqui debaixo da tela para vocês ficarem logo ciente e entrar em contato para a gente está marcando essas aulas é um valor super acessível dá para todo mundo é aqui no meu mini estúdio então é sem problema nenhum e se você está fora do estado também não tem problema a gente faz via skype via telepatia enfim faz qualquer coisa do tipo vamos lá para o blog do dia mês passado postei um vídeo dizendo que o criouca ia fazer o último show que era o aniversário do ebneze é e esse aniversário do ebneze velho foi um puta show a gente passou o ano todo tocando mas o nível da ebneze foi assim de um nível avassalador esperem só um pouquinho que eu vou mostrar para vocês o porquê voltei mano olha isso velho olha isso a história esteira qualquer um história a massa e o automático qualquer um história também então assim foi um show muito massa era para ser o nosso último show dessa turnê porque nós vamos nos preparar para estar gravando o nosso mais novo material mas aí surgiu dois convites um foi da galera da jeans junto com o bodega rock é que eu sempre quis tocar lá no bodega e apareceu aí essa oportunidade e o criouca abraçou então a gente vai tacar o foda-se lá não tem nenhum problema e o outro é três dias para o fim do mundo que é o festival que é todas as bandas que mais tocaram durante o durante o ano e o criouca é uma dessas bandas e nós vamos lá para estar representando o metal cearense então vou desmontar aqui a batera vou limpar o que tem que limpar colocar no carro e subir a cajuice é nós estamos juntos fui e aí e aí Se inscreva no canal 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 E aí